Na feira de oficinas eletivas, música, comunicação, artes e outros temas. Esta é uma oportunidade para os estudantes escolherem as atividades complementares que querem fazer ao longo do ano dentro do projeto. Estudantes do oitavo e nono anos do ensino fundamental e de todo o ensino médio terão aulas em tempo integral na escola. Em um turno, eles cursam as disciplinas tradicionais do currículo e em outro horário desenvolvem atividades das mais diversas. Essa turma aqui escolheu o caminho da comunicação através da oficina de fotojornalismo. Eu vou interagir mais com foto, conhecer mais a cidade, um pouco mais dela, um ponto turístico. E aí você pretende seguir o caminho da comunicação? Sim, pretendo, jornalismo. Porque é muita diversidade. Fotográfica, na escola, muita coisa. Eu sempre tive vontade desse negócio de jornalismo, negócio de televisão, essas coisas assim. Sempre gostei muito, então eu me interessei mais, gostei muito dessa. E que tal melhorar os conhecimentos em língua estrangeira com música? Nesta outra sala, a animação rolou solta com os professores de espanhol e inglês. Os alunos já têm esse interesse, todos têm já nos seus celulares músicas em inglês e espanhol. E a proposta é justamente essa, explorar o sentido das músicas. Não confiar na tradução de internet e porque a gramática está inserida ali, as expressões, as gírias. E é isso que nós vamos trabalhar na eletiva The Voice Bartô. Tem a parte de artesanato, música. Tem também a parte de instrumental, tem a parte de maquiagem. E aí o aluno vai escolher, tem a oposição de escolher qual que ele se identifica. Qual a eletiva? Ah, eu amei muito. Para mim é um alívio ficar aqui, porque lá em casa eu odeio, já estou e tal. Eu amei aqui, eu estou amando isso e eu acho que eu vou me inscrever aqui porque eu amo cantar. Eu achei muito legal mesmo, eu não sabendo cantar em inglês, mas foi uma experiência muito legal. E ficar aqui, eu também. Lançado em 2015, o Escola Viva chegou a Linhares este ano e a primeira escola a funcionar em tempo integral é a Bartovino Costa, tradicional no centro de Linhares. As disciplinas eletivas é que o aluno escolha aquela com quem ele se identifica melhor, aquela com quem está mais atrelado ao seu projeto de vida. Por exemplo, um aluno que tem a vontade de ser jornalismo, ele pode entrar, escolher uma eletiva de fotojornalismo ou aquela que vai trabalhar como se fala em público. Então o aluno vai escolher de acordo com aquilo que vai complementar o seu projeto de vida. Então ele fica o dia todo na escola, mas com as atividades e profissionais responsáveis para acompanhá-lo durante todo o tempo. Com atividades tanto do núcleo da base nacional comum, que compreendem as disciplinas que tem em todas as outras escolas, com o diferencial que é a parte diversificada, que é onde o aluno tem toda a parte de protagonismo juvenil, a parte de orientação de estudos, a parte de diversidade. Então ali ele tem todo o tempo necessário, com o professor-tutor, para ajudá-lo nesse desenvolvimento. Eu vi agora nos dois alunos que me acompanharam, o João Vítor e a Isabela, o quão protagonistas eles já são nessa história. Eu acho que é isso que a escola está trazendo, um aluno e um professor protagonista. Quer dizer, o aluno com o seu projeto e o professor sendo coadjuvante, saindo daquele papel passivo de transmissor. Então a escola está linda, eu fiquei encantada com as oficinas, eles estão encantados também. Nossa, de parabéns, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz. A gente que é apaixonada por educação, né Cláudio? Quando vê cenas como essa, a gente fica encantada. Vejo que há necessidade de se ampliar, não só o Bartovino, mas outras escolas, principalmente as escolas onde há muito risco social. Isso é a cobrança que eu faço ao governo e vou continuar fazendo, para que nós tenhamos no futuro escolas de tempo integral para todas as crianças do nosso município, e não só do nosso município, mas do estado do Espírito Santo.